Máximo Cup Red Nation, esse é Deizy mesmo Esse é Deizy mesmo, do Arma 3 cara Olha só que maravilha, que gráfico maravilhoso Os seus aqui, seus desmaiando Os zubizinhos aqui E eu já to doente aqui, o bagulho ta frenético Olha só, o muro caiu ali cara Como assim? Esse muro aqui já tava caído? Não Ui cara Eu preciso dar uma banda aqui em Eletro Zasalvisk Porque a gente precisa achar o azar, olha Tô com uma Lee Enfield, como vocês tão vendo Mas estou sem munição Tô indo pro colégio né? Não, eu vou no Mercadão Vou lá contigo Nossa, olha quantos zumbis cara Tem uma galera atrás Puta que pariu Nossa senhora, olha muita gente Caralho velho, vem zumbi de tudo que é lado Ah mas eles não entram, entram sim Entram sim? Sai, sai, sai Olha tem zumbi até aqui atrás cara Que isso Olha quantos zumbis cara Que porra é essa? Pera ai que eu vou dar uma machadada ali Nossa senhora, mas aqui é o Aqui é o paraíso do zumbi Nossa velho Ai esse pé de cabra não é tão bom quanto o machado Tu que atirou? É Foda que eu to puxando a primeira mira aqui Da primeira pessoa e não ta você da mira agora É ele ta, tem que dar um cliquezinho só Ó zumbi tem um pirueta Ó zumbi tem um pirueta Ó zumbi ta correndo atrás aqui cara Vixi tem uns que correm aqui dentro Caralho é bicho do que é lado cara Ai Eu to dando ele porrada em tudo que eu vejo cara Ah deixa ele me acertar uns golpe ai Foi ai pra trás? Eu to pegando munição aqui velho Munição, olha só É eu Agora ele me acertou Filho de uma puta Tô foda galera Ai meu deus Tem arma que não tem mira cara Não é todas que tem A Makarov quando tu pega ela A Makarov ela tem mas Essa aqui que eu to, não da Então vocês to ouvindo ai galera Primeira mão, Daisy do armatriz aqui Pega Começou com tanta treta aqui que a gente nem falar consegui É Achei uma M1911 Ó o que que é isso aqui E a gente ta testando o mod É Vamos deixar na descrição ai pra quem quiser baixar também Quem tiver a armatriz O mod ta em fase teste ainda né galera Mas Desde a primeira vez que a gente jogou Ta muito melhor É Vamos ver o que que tem aqui no chão Inclusive o Developer É O mod ta online hein Ta no servidor Vocês querem que eu faça uma pergunta pra ele né O que que a gente vai perguntar pra ele O nome dele é Mista Mista O que que nós podemos perguntar pra ele Eu não sei O que que nós podemos perguntar pra ele A gente já perguntou né Que podia perguntar A gente já perguntou quando é que seria o próximo update Ele disse que não sabe Pergunta então a mesma coisa pra ele então Vê se ele te responde Como é que é o Velho do Sky Tu que ta tirando com o silenciado ai É Só que porra fica ruim de virar Primeira pessoa sem a mira aqui cara E com a mira tremendo ainda É rapaz Só vou mandar pra ele aqui ó Cadê Comunicação direta Lá do grupo Ué Qual é a comunicação geral É o side É o azul? É O azul então vá lá Perguntar pra ele aqui Quando é que vai ser o próximo update Vamos ver se ele responde de novo Mas tu não falou o bique dele É rapaz É mista D né Mista D Mista D Vamos lá mista D Cadê Mista D Vamos dar uma olhada no bombeiro né De eletro Vamos ver o que nós podemos encontrar Carai que chacina que ta aqui Trocou de colete? Não to com o mesmo e Meu cara ta doente Eu to aqui no No mercado tenho Ah É o mesmo mesmo que eu tinha Eu não achei nada nos bombeiros antes cara O bombeiro é o lugar que é Tu foi em qual dos bombeiros? O aqui próximo do colégio ou O lá depois da montanha O próximo Na verdade os dois são o próximo Achei um survival medical pack Oh Isso é item de Arma 3 Eu to correndo Eu vou usar Eu vou usar essa porra Porque dai Eu paro de tossir e tremer Usa porque tu te cura Eu acho que tu ta Acho que tu ta tossindo e tremendo Porque tu ta com pouco sangue Tu perdeu sangue Nossa o zumbi ta vindo Cara eu to correndo ai To correndo ai Eu e meu pé de cabra amigo Correndo ai Caralho Calma ai Calma ai Calma ai Calma ai Corre ai Corre ai Corre ai Eu to tentando chegar ai meu amigo Eu to tentando Ihhh olha lá quantos zumbis subindo cara Caralho Caralho Não teria uma arma aqui cara Me ajuda Jesus Vamos lá Vou subir Me ajuda aqui Jesus Eu vou resgatar Vou resgatar o amigo Me ajuda Jesus To aqui To aqui Olha só os barulhos Sai pra la Sai pra la Não vai matar meu amigo Jesus Sai Sai daqui Ai caralho To aqui amigo Olha só o Salvador Jesus Tem mais Exações Eu caia Seu nome Seu nome Divesse Exações Tô aqui meu amigo Não tem mais Tem mais Tem mais Volta volta Mata esse puto Exações Eu tomei uma porrada agora que cheguei a ficar com a visão turva aqui Vamos lá Um descendo esquerda Ai tem mais vindo aqui mais Caralho É muitos hein cara Nossa Senhora Eu acho que eles exageraram um pouco Eu acho que eu vou morrer Cara vamos sair pelo bug aqui ó E dá? Da O bug clássico ai do arma 2 E existe aqui do arma 3, que deizinho Vamo, vamo, vamo Ae Ufa Por uma teta que eu era morrinha Ah, to saindo aqui Olha lá o zumbi correndo lá do... Olha ali o que é isso Tu viu zumbi voando? Não Nossa senhora, isso ai a galera vai ver em vídeo Impressionante o zumbi levantando voo ali cara Zumbi super bem rapaz? Zumbi super bem Ih, me ajuda aqui senhora Como se te ajuda? Tão zumbi baixa de mim aqui Tá, puxei ele pra mim Ae, beleza Eu to querendo... Ele ta lutando ai Ele quer cheirar a minha bunda Vem cá, para de cheirar a bunda dele Ele quer cheirar a tua bunda ai cara Ele gostou do cheiro Vem cá, vem cá, vem cá Ele não quer sair dai cara Ai sai rapaz, para Ai Ai eu vou morrer Eu tenho blood back cara Só que eu não tem como matar ele Eu estou sem bala, não sei que você espere ai até eu achar alguma arma Não tem como eu dropar alguma coisa aqui Fica ai que eu vou achar uma arma Nossa, a visão desse vídeo vai ser sua vaga ali Pra não deixar o zumbi cheirar a bunda dele hein O zumbi ta aqui com o nariz enfiado pra lá Aguenta ai cara, aguenta ai que o zumbi cheiro tua bunda ai Pior que eu tenho munição aqui cara, só que eu não sei se eu consigo Tô tentando Eu não sei se eu consigo dropar Acho que eu dropei O que que tu dropou? Munição da pistola Ih ta chegando mais um amigo que vai cheirar meu rabo Ai caralho Ih tem mais um cara, tem 3 aqui Eu sabia que eu tinha que ter trocado de cueca Puta que parei, ta havido 2 aqui, nossa eles exageraram na quantidade de zumbi cara Tem 2 aqui embaixo de mim, só no farejando Mas vamo que vamo E aqui também tem o debug board galera, que é isso aqui É tem Apareceu ai pra vocês ai O meu até subiu A humanidade Acho que tu deve virar hero aqui também Sim, vira hero Virar herói ou Ou bandido Exatamente Ah, eu tenho um mapa Eu tenho um refri Eu tenho uma faca de caça E eu to procurando uma arma ai pra matar os zumbis cheiro a bunda Ih cara, tem 3 Porra mas tem muitos zumbis cara, os caras exageraram Tem 4 aqui cheirando meu rabo Ó tem zumbi dentro do mercado já, mas que porra Tem 4 aqui velho cheirando minha bunda Ó achei uma arma cara Pra sua sorte É cara E os zumbis diferentes do arma 2 eles correm dentro das coisas hein É Nossa tem uma galera aqui embaixo Nossa ele ali velho Eu marrei isso aqui velho Olha quantos zumbis cara Foda, você vê que meu cheiro era tão bom Sai da fora daqui velho Que isso, olha quantos velho Ai 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 Tu vai ver quantos zumbis tem aqui embaixo de mim Ai galera A gente ta testando aqui Jogando Aproveitando já pra gravar pra vocês E também já vamos deixar a pergunta no ar ai Se vocês não querem uma série A gente pode até fazer uma seriezinha É Opa Ó, um cara aqui Obrigado, obrigado Olha lá o cara Vai man Você matou? Por favor, por favor Não 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 ele me salvou cara Só que eu morri Ele matou os zumbis lá Eu vou matar ele então Mata 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 Ele tá ali olhando meu corpo Ele tá ali olhando meu corpo Não não vou matar ele deixa ele Mata 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 Vocês querem que eu marque? Mas eu não tenho arma pra matar ele cara É tudo o arma mas ele vai te matar hein Será? Será que ele vai te tomar assim? Eu acho que ele é mal, hein, cara. Será? Uma coisa que eu estranhei agora, quando eu comecei a jogar o Desi do Arma 3, é que com o Arma 3, eu não sei o slot. Matou. Não, na verdade, eu tranquilizei ele. Caralho, velho, como é que a gente fez isso? Com a Macarola? É, eu tranquilizei ele. Toma aí, eu tô, filha da puta. Dorme aí. Nossa, então que eu não vou ver o chão, ele é o cara. Caralho, velho. Eu sentei a porrada no cara aqui. Toma, querido, tô na bunda, mas... Nossa, você tá perdendo isso aqui, velho. Ele tá desmaiado no chão e eu aqui batendo no corpo dele, cara. E ele chegou ali. Nossa, velho. Ei, eu te amo, viu? Matei o cara. Ah, meu Deus do céu. Matei o cara, coitado do louco. Isso aí foi maldade com o cara aí. Bom, galera, não tem muito o que fazer ainda, então... Não tem que ter pena. Mas eu fiquei com um pouquinho de pena. Não tá aqui ainda. Ele tentou me salvar. Eu tô aqui ainda. Esse pé de cabra não mata, velho. Demora um ano pra matar. Regra só na cabeça pra matar. Porra, não mata? O cara não mata, velho. Não morre, mano. Só dá pra mim que eu morro. Freneticamente apertando o mouse. Ele desmaia, mas não morre, cara. Pô, o cara é de aço, velho. Esse é o homem de aço, cara. Nasci em Kumaro. Eu não vou deixar esse cara vivo aí. Deixa ele aí. Aí é electro, né? O zumbi faz cooperia aí pra ele aqui, ó. Vai ali, zumbi. Mata ele. Mata ele. Come ele. Isso é só isso. Olha, o zumbi vem muito zumbi, cara. Aí a galera fica perguntando. Ah, mas pelo menos o zumbi não é que nem o zumbi da Armatóis que corre que nem o cara lá, o corretor aquele. Mas aqui os zumbis são mais chatos, cara. Apesar de eles andarem devagar, eles são mais chatos ainda. É. Nossa, cara, que comédia. Olha o Dragonfly lá. Mordou. Mas não foi esse que te ajudou? Não? Como é que era o nome dele? Chegou a ver? Começa com S o nome dele. Começa com S? S de saúde? S de saúde, rapaz. É o Silvler. Silver. Não, é outro. Stalker. Não, é outro. Só tem esses dois com S. Não, tem outro com S que começa com O, sei lá. S ou alguma coisa. Aí é Electro, né? É. Tomara que eu nasci em Electro. O cara tava vivo lá ainda, mas deixei desmaiado lá. Enfiei pé de cabra no rabo dele, mas o cara tomou... Engraçado que tu dá uma pé de cabrada nele e o corpo dele ficava... Se mexendo, cara. Muito comédia. Deixa eu ver aqui. Então é isso, cara. Estude... Estude body. Vocês tão conhecendo aí... O nome... O mod do Armatrix de Deyzee. Ali ele. Acabei de ver o nick dele, cara. Tá pra esse lado aqui. Aonde? Chega aí, chega aí. Aqui na frente do bombeiro. Tô com o pé de cabra na mão. Tu vai me ver aí, tô na frente. Tá, tô te vendo. Cara, ele tá pra cá. Ah, eu não sei como fazer isso. Desculpa. Mas o cara só fala Iron No, cara. Ó, apareceu o nick dele de novo. Olha lá, ele lá na frente lá. Lá, abaixadinho. Olha lá na frente, ó. Aham. Tô vendo ele. Vamos matar ele. Tu tem arma? Tem, mas não tá sem bala. Ah, é. Tu não tem nada pra atacar ele. Ó, correu, correu, correu. Deixa eu ver. Texcar, Texcar. Eu vou cercar, vou cercar. Vou cercar, vou cercar. Tá correndo aqui, tá correndo aqui. Ei, dude. Ei, não chute. Eu vou colocar meu ax, mano. Oi. Ah, ele botou o machado. Ele baixou o machado. Não, não, não. Tem que, tem que. Muitos zumbis. Pegue seu rachado. Pegue seu rachado. Eu estou pegando meu ax. Sim, sim. Nós somos amigos. Não vou matar ele. Deu pena. Deu pena no cara. Ele baixou o machado. Baixou o machado. Isso que é um exemplo, aí, galera. Vocês tem que ser assim, ó. Se vocês veem que não dá, tem que baixar o machado, cara. De repente, o cara ainda poupa a tua vida, ainda como a gente tá fazendo aqui. É, o cara cagou ali. Cagou, cagou. Onde é tu foi? Deu um lagzão, né? Travou legal. Ah, ele tá vindo junto aqui. Gente, eu falei que a gente é amigo. Tu foi reto. Nossa, eu tô escapado aí. Tem muito bicho, cara. Vamos ali no hospital. Eu tô aqui junto com ele aqui. Vamos lá, vamos lá. Vou tá aqui pro hospital. Exatamente é onde a gente começou o vídeo. Vamos lá pro hospital. Chamar um amigo. Chamar um amigo. Ainda fizemos um amigo ainda. É, vai, viu? Vou comer aqui pro pessoal ver. Quer dizer, tomar um drink e agora comer. Tu me ouviu quando eu falei? Não. Eu te ouvi. Tu tá falando em qual chat? Esse cara aí sofreu, cara. Deu muito tapete cabrado. Ah, meu Deus. O cara é gente boa, cara. Cara, tem gente boa. Não, não chuta, mano. Não chuta. Coitado, louco, velho. Viu só? Não dá pra ser totalmente BR, galera. Não dá pra ser BR. Dá até pena, galera. Tem gente aí que é... Tem gente fina. Que tá jogando de boa. Eu tô na igreja aqui. Tá com ele aí? Não sei onde é que ele tá. Ah, ele vem vindo lá atrás. Mas esse cara aí, se ele pegar uma arma, ele vai se tornar perigoso, hein, cara. É, ele tá com o machado dele, mas acho que ele não vai, não. Ele tá vindo ali. Cheguei, vamos pra dentro do hospital aqui. Ixi, tem que quebrar o vidro. Não, tá aberto. Primeiro... Tá aberto? Pra mim tem que quebrar o vidro, ó. Que viagem. Atira, atira aqui nesse primeiro aqui. Porra. Nossa, olha quantos zumbis aí, cara. Broque the glass, please. Nossa, caralho, olha aqui, velho. Isso aqui é uma horda de zumbis, velho. Caralho. Velho, eu não sei o que que eu faço aqui, cara. Eu tô com medo. Deixa eu ver o que que eu tenho aqui. Nossa senhora, olha quantos zumbis, cara. Eu não tenho nada, cara. Meu Deus do céu, velho. Caralho, como é que tu tá aí dentro com o vidro em cima, cara? Eu não sei, cara, velho. Aqui tá abertos os vidros. Tá quebrado? Ei, Snow. O cara tá aí de seguindo. Ei, Snow. Não tô saindo tua voz. Porra, broke the glass. Deixa eu ver o nick dele direitinho aqui, é... Snow. É, Snow, Snow. Negócio, sim. Ele tá matando todo mundo, cara. Me ajuda, cara Cadê tu? Ih, caiu Ah, caiu o servidor Ah, que pena Esse é o problema É a segunda vez que ele cai já Mas é que o pessoal Acho que o developer não tá conseguindo manter ele ainda Então tá caindo direto Mas se vocês quiserem, a gente vê o que a gente consegue fazer Só deixa nos comentários Não uma série, mas uns vídeos aleatórios Deixa o DC aqui A gente pega umas armas e macha um carro Porque tem carro também Se vocês gostaram, deixa nos comentários Esse vídeo ficou engraçado Deu muita treta Deu arma tranquilizante Fizemos amigo já Fizemos até amigo gringo Então não deixe de clicar no gostei e favoritar Pra ajudar a divulgar sua avaliação Se não for inscrito, inscreva-se Para receber atualizações Compartilhe suas redes sociais E siga também lá Siga também nossos parceiros lá PSGamesDF e OC Loja É isso aí E é isso aí, galera Deixem nos comentários aí Se vocês querem mais alguns vídeos Dê sugestão também Que a gente pode fazer E a gente se fala no próximo vídeo É isso aí Então um grande abraço a todos Até mais Falou